Oi gente, Ateliê Rosa Matos, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim por aqui. Tá tudo bem, graças a Deus, gente. Hoje é segunda-feira e eu decidi, resolvi dar uma organizada aqui nas minhas sobras, né? Nos cones abertos e nas sobrinhas. No material que eu trabalhei aí no final do ano, né? Fazendo encomenda, enfim. E tem algumas linhas que são de pronta entrega que eu tava fazendo. Tem polipropileno aqui embaixo, ó. E eu decidi organizar. Eu já fiz várias anotações, eu já anotei bastante coisa de polipropileno, quase não sai. De barbante, o meu estoque, eu já dei um grau aqui nos meus cadernos. Já fiz bastante coisa, gente. Gente, aqui é uma cestinha de fio 4 e fio 6 que já tinha, não é de agora. Esse daqui, gente, inclusive é fio 4. Eu vou até colocar pra ali porque eu vou iniciar, né, o meu trabalho. Já a primeira encomenda do ano, então já vou utilizar ele. Eu coloquei aqui só pra constar, né, que faz parte aí das sobras, tá, gente? E tem muita coisa pra arrumar, gente. Muita coisa mesmo, eu tô contabilizando. Tem a famosa cestinha da alegria, né, onde eu coloco aqui meus fios de algodão, né? Os fios mais finos, tipo duna, ane, amigurumi, charme, pinguim, enfim. Inclusive tem essa sobrinha aqui, ó, do cascata, que eu acabei abrindo o novelinho dos barbantes que eu tinha colocado como projeto, né, de 2023. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Eu já até abri, ó, já fiz as florzinhas que eu mostrei pra vocês, né, em live. E tinha uma sobrinha aqui, mas tudo bem, né, nada se perde, né, gente? A gente vai criar e vai fazer outras peças aí com essas duas sobras agora, né? Então, de uma sobrinha que tinha, já ficou mais outra sobra. Enfim, gente, é assim mesmo. Vida de crocheteira, vida real, realidade, né, gente? Então, no nosso ateliê é assim mesmo. De vez em quando a gente acha aí alguma coisa que a gente pensava que não tinha e tem. Porque a gente organiza, organiza, arruma, arruma. E sempre tá bagunçado, né, gente? Incrível. Eu comecei ali, ó, o amarelinho já, né? A capa de fogão. E vou tá fazendo a segunda capa com esse cru que eu já falei pra vocês aí. E começar o azul com o cru, que é outra capa de fogão. Só que esse daqui é seis bocas, se eu não me engano. Aí eu tenho que pegar a medida. Eu não tirei a medida com o cliente ainda, eu vou ver. Na verdade, gente, esse não é bem uma encomenda, não. Esse aqui é um presente que eu vou dar. Eu tinha prometido, né, pra pessoa e eu não consegui fazer ano passado. E eu vou fazer logo e entregar, né? Eu pretendo finalizar essa semana ainda. Mas esse daqui, ó, o amarelo com o marrom é encomenda mesmo, tá? E aqui já entra com uma sobra, mas eu vou tirar porque eu vou fazendo o vídeo pra vocês, né? E é isso, gente. Então eu vou finalizar. Eu tenho muita coisa ainda pra... Eu tô, por enquanto, só nas sobras, né, gente? Aí depois eu vou fazer o estoque do meu barbante na prateleira, né? De fio, de linha, de amigurumi. Enfim, olha aí como tá. Não mexi nada ainda. Eu ainda vou organizar, aos poucos. Eu tenho essa semana todinha aí. Eu vou utilizar essas duas semanas de janeiro pra dar uma organizada geral aqui no ateliê. Nos meus cadernos. Eu vou ver também algumas coisas que eu tenho guardado de peças inacabadas. Que eu teria que ter feito, né? Mas eu não consegui. Por conta das prontas entregas mesmo e das encomendas, né? Mas enfim, né, gente? Inclusive, gente, essa caixa... Vocês vão lembrar aí que tem vídeo, né? Há uns três meses passados aí eu mostrando que seria aí o início de um projeto, né? Pra 2023. Mas por conta das encomendas, né? Não consegui. Bom, gente, então tá aqui, ó. O material que eu tinha separado, né? No finalzinho de setembro aí pra outubro. Dizendo que eu iria, né? Eu acho que foi nesse mês, eu não lembro, gente. Que eu iria tá... É... Utilizando, né? Pra fazer a pronta entrega. Mas como surgiu bastante encomenda, eu deixei meio que de lado, né, gente? Então é isso aqui, ó. Eu tenho esses três aqui, ó. Que é três Apolo número oito. Barbante oito. Né? Que eu vou fazer alguma coisa. E tem essa sobrinha aqui do rosa também, ó. Tem esses dois mescladinhos. Tem essa sobrinha aqui do verde. Esse aqui é barroco. Esse aqui também é barroco. Esse aqui é milano. Aí tem o Oron Roma Fiore. Que dá pra fazer roupa. Tem dois peludinhos. Trento, que é esse verde e esse preto aqui embaixo. Aí tem esse aqui também, que é o Passione. Que é o fio dois. Esse aqui é o fio três, tá? E tem esse também, que é o Fiore, parece. Não, é o Passione. Ó, que é o fio três. Tem dois dele. Ué, dois Fiore. Deixa eu olhar direito. É Fiore, ó. Tá? Ele é a Tex do 295. Esse daqui. Se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui. É, a Tex do 295, ó. Tá vendo? A Tex do 295. E essa daqui eu acho que é a Tex da Charme. Deixa eu olhar. É, 369, ó. Tá? Aí tem essa malha. Que só o saquinho que tá sujo, tá, gente? Ó. Ele tá limpinho. Tá bem fechadinho. E tem esse barroco bege. De 400 gramas. Tem esse peludinho aqui, mesclado. Não sei nem se ele... Ele já veio assim nessa cor. Eu não sei se ele é assim. Ou se sujou. Ele é 911, ó. Olha, gente. Como eu me machuquei. Eu tive que tirar porque... Eu fui lavar uma louça. E agora que eu voltei aqui pra mostrar pra vocês. Esse daqui é um fio da Ryan Tex. Tipo fio náutico. Mas ele é mais fino. Tipo aquele... Que chama um rabo de rato, né? Enfim. Então, é essa caixinha aqui, ó. Que eu tenho. Que eu deixo ali do lado do sofá. E eu vou trabalhar, né? Nesses fios. No decorrer desse ano. Tá? E com o material que eu mostrei pra vocês já aí anteriormente. Tá, gente? Então, eu tô mostrando assim de parte. Porque eu tô mexendo aos poucos, né? Daqui dessa caixinha eu tirei só o... O duna mesclado azul. Depois eu encontrei também uma outra. Eu só abri. Enfim. Então, é isso, gente. É isso que eu tenho aí pra trabalhar. No decorrer do ano. Tem bastante coisa. Eu não pretendo mexer, né? Abrir cone novo. Só se for necessário mesmo. Pra me fazer uma pronta entrega com cor diferente. Ou encomenda. Enfim, né? Como eu tô fazendo aí o início das duas encomendas, né? Que eu já falei pra vocês. E... Eu tive que abrir, né? Eu tive que mexer no azul, no cru, no amarelo e no marrom. Que é a cor tabaco do Apolo, né? E aí, gente. Deixa eu colocar pra cá, pra esse outro lado. Que a minha mão cansa. E aí, gente. O que acontece? Como eu achei esse aqui, ó. Ainda bem que eu ainda não abri o... O barbante cru. Que eu vou trabalhar as duas peças no número 4. E esse aqui é 4. Então, eu vou utilizar essa sobra. Porque eu quero realmente finalizar minhas sobras, né, gente? Então, eu vou utilizar o que eu tenho. Na medida do possível, né? Ah, deixa eu falar pra vocês. Dentro dessa caixinha também, tinha um... É... Um cone de... Fio 8. Da... Soberano. É com o Brasil, na cor bordô. E aí, eu comecei um tapetinho, mas eu não gostei, eu desmanchei. E aí, depois eu mostro pra vocês, tá bom? Porque aí eu vou terminar, né? O tapetinho, eu vou finalizar. E mostro pra vocês, tá bom? Então, é isso. Então, gente. Eu tive que parar porque a cristal tava latindo muito. Tinha um carro parado aqui na frente com a vizinha. E aí, eu contabilizei. Aqui já tinha material no decorrer do ano, né? Do ano passado. E aí, a minha pretensão é trabalhar com essas sobras. Eu não vou fazer pronta entrega, muita, porque eu tenho bastante. Eu vou fazer algumas coisas que eu sei que é vendável. E vou... Eu vou usar mais as sobrinhas mesmo pra fazer tapetinho, assim, tipo, parzinho, se der. Eu observei que jogo de banheiro foi muito procurado, né? Ano passado. No final do ano. Então, o que que eu vou fazer? O que que eu pretendo? Tentar fazer jogo de banheiro com essas sobras. Tem bastante material ainda que dá pra fazer com duas ou três cores no máximo, né? Pra aproveitar essa sobrinha aqui, gente. Tem mais lá atrás. Tem bastante cone, assim, ó. Que dá pra aproveitar bem, né? Tem essa cor. Tem isso aqui que dá pra fazer base, né? Tem mais até sobrinha aqui, ó. Então, dá pra fazer o início, né? De um jogo de banheiro. Tem bastante sobra, assim, ó. Que não é sobra, né, gente? É... Eu coloquei, assim... Nas minhas anotações, eu coloquei sobra e cones abertos, né? Então, são cones que eu já abri. Que tem que utilizar, né? Pra não tá abrindo novos, né? Só mesmo se for o caso. Então, eu quero usar bastante esses que já estão usados. E fazer... Opa! Eita, gente! Ó, caiu o amarelinho. Gente, tem uns que não dá nem pra fazer nada. Então, eu vou ter que fazer tapete, assim, multicor, né? Tapete bem retalhinho mesmo. Aí, tem esse rosinha. Ó. Tem esse bordô. Tem branco. Tem salmão. Tem bastante rosa, né? Ontem, bastante crua, tacadori. Então, dá pra fazer aí. Tem branco aqui. Tem aqui. Tem melancia. Aqui atrás tem verde. Eu esqueci a cor. Mas tem verde. Tem mais cinza. Tem amarelo. E tem... Deixa eu tirar esse peludinho daqui. Olha a preguiça da pessoa, né? Meu Deus. É verde. Ali, ó. Verde. Então, é isso. Tem tudo isso aqui de sobrinha. Aí, aqui embaixo, eu deixei as polipropileno. Tem bastante coisa. Tem bastante coisa mesmo. Tem bastante material pra trabalhar, né, gente? Pra chegar aí ao final do ano. Final do ano, não, né? No meio do ano, com bastante peças, né? E vamos esperar as encomendas, né? E é isso. Isso aqui eu já contabilizei. Já mostrei pra vocês, né? Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, comenta e compartilha. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Beijos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho